Com vocês, Pariçal! Pariçal! Vem, beber a água dessa fonte Divisar um novo horizonte Vem, vamos seguir a mesma estrada E subir a escada que nos leva ao céu Vem, essa corrente precisa ser maior Somos a semente de um mundo bem melhor Somos todos um no mesmo ideal Uma vida sem final Somos todos um no mesmo ideal Uma vida sem final Se você sentiu a força da razão E se viu disposto a repartir o pão Vem, lavrar a terra, colher o trigo Vem ser meu amigo Me chamar de pão Vem, essa corrente precisa ser maior Somos a semente de um mundo bem melhor Somos todos um no mesmo ideal Uma vida sem final Uma vida sem final Obrigado, Lula Obrigado, pessoal Obrigado, Carissa Um beijo Valeu, Silvão Tchau, tchau Obrigado, Lulinha Valeu, valeu Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouquinho a gente volta